Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Este é meu N-vídeo, não lembro mais qual é a sequência de vídeos. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de como você pode fazer para escolher a sua futura universidade para cursar medicina. Esses dados aqui eu peguei do site do Emec. Então, essas informações foram extraídas do Emec em abril de 2024, neste site aqui. Da onde que eu peguei essas informações, vou mostrar para vocês aqui. É pública? Emec.br traz as informações de todas as universidades do Brasil. Pode pesquisar por instituição de ensino superior, curso de graduação ou curso de especialização. Nós queremos o curso de medicina de graduação, vamos escolher medicina e queremos a pesquisa exata, porque se deixar desmarcado a pesquisa exata, ele vai trazer a medicina veterinária, vai trazer a biomedicina, todos os cursos que tiveram medicina no nome e não nos interessa. Interessa apenas o curso de medicina, certo? Você pode pesquisar por UF, por município, pela gratuidade de ensino. Vamos colocar aqui todas as faculdades de medicina grátis, gratuitas do Brasil. Enfim, você pode fazer um filtro qualquer ali. Clicamos no pesquisar, ele vai ler a base de dados do Emec e vai trazer a lista das universidades para a gente. Isso é útil, porque se você ficar com aquela sua ideia que o professor do cursinho passa para você, você vai ficar limitado a aquelas universidades que o professor conhece. E muitas vezes pode ser que tenha uma outra oportunidade próxima de você, talvez não na sua cidade, na cidade do lado, que você consiga enxergar por aqui, por esse site aqui do MEC. E aqui são faculdades reais que, de fato, regulamentadas dentro do nosso país, né, gente? Está carregando. Enquanto vai carregando, opa, já carregou. Está aqui. Ela traz os dados, todas elas aqui, certo? O que eu fiz? Eu peguei esses dados aqui, exportei para o Excel e vou trabalhar no Excel aqui. Para vocês. Fica mais fácil de trabalhar assim. Então, vejam lá. Anotem. Emec.com.br, um site bastante interessante. Outro site bastante útil, vestibularesmedicina.br. Aqui ele publica a agenda dos vestibulares da maioria das faculdades. É claro, alguém faz isso. Então, não é 100% digno. Não confie 100% só nele. Mas é uma boa fonte de pesquisa. Gosto bastante dele. Consigo ter informações relevantes aqui. Inclusive, ele coloca também o valor da mensalidade de algumas faculdades aqui. Pesquise por ano também, porque se você vai achar uma faculdade muito barata, está lá 2016. Aí está desatualizado, obviamente, o valor dessa mensalidade, dessa faculdade. É um site que eu gosto, curto bastante. E deixei guardado aqui para recomendar para vocês. Outro site bastante interessante é o Webmetrics. Ele faz uma comparação de todas as universidades a nível mundial, gente. Mundial, veja só. Entra nele, pesquise. Você vai gostar das informações que aparecem lá. Pesquise a sua faculdade lá. Veja em qual ranking que ela esteja lá. É claro, comparando o Brasil, ele vai estar lá num ranking bastante alto. Mas ele compara todas as universidades a nível global. É interessante isso. Outra dica importante aqui. Eu, quando estou pesquisando na internet e acho um site interessante, eu guardo ele. Porque se deixar só na cachola, só na memória, a gente acaba esquecendo e acaba não fazendo a busca novamente. Então, os sites que eu pesquisei, entrei, achei alguma informação útil, eu o deixo guardado, anotado num cantinho, num bloco de notas, para que eu me lembre de voltar a olhar ele. Esse aqui da UFBA, por exemplo, vagas residuais. Ela está prometendo um edital de vagas residuais em medicina para abril, agora. Então, constantemente, eu estou olhando lá para ver se sai esse site lá e eu consiga divulgar isso para alguns conhecidos. Essa aqui é a dica. Neste site do Emec, ele me traz todas as faculdades. Eu tabulei todas elas nesse Excel e vou mostrar para vocês aqui. Total de vagas autorizadas a nível do Brasil, 43.661 vagas. Total de vagas disponibilizadas, 41.811 vagas disponibilizadas. Não sei o que acontece com essas duas mil vagas que estão no meio do caminho aqui. Mas hoje, em abril de 2024, apenas 41 mil pessoas conseguem sua vaga nas faculdades a nível do Brasil. Tanto particular quanto as públicas federal e estadual. Estima-se que um milhão de estudantes brasileiros queiram cursar medicina. Então, veja que 41 mil vagas correspondem a 4% de um milhão. Ou seja, a demanda ainda é bem maior do que as vagas disponibilizadas. A concorrência, por isso, é bastante alta. Tipos de universidades para o curso de medicina. Nós temos a pública federal, o sonho de todos vocês, com 7.167 vagas, totalizando 17% do total de vagas a nível do Brasil. Pública estadual, que também são excelentes faculdades, gratuitas. 2.435 vagas, totalizando 5% das vagas a nível do Brasil. Existe uma categoria pública municipal que, por alguma razão, elas cobram a mensalidade. A mensalidade das públicas municipais normalmente são um pouco mais baixas do que as privadas. Então, pesquise a pública municipal também. Não tem em todos os estados. São poucas públicas municipais que tem. Mas você consegue, através desse site, pesquisar elas e encontrar alguma alternativa boa para você. Eu vou passar algumas dicas também na sequência, não perca. Não sei por que, nesse IMEC, ele tem uma categoria especial. Mas isso não quer dizer coisa boa, não. Parece ser coisa ruim. Parece que algumas faculdades não atingiram alguma situação de documentação e ficou na categoria especial do MEC lá. São 782 vagas disponibilizadas nessa categoria. Não parece ser coisa boa. Mas, enfim, parece lá. Estou repassando para vocês. Aí nós temos as privadas sem fins lucrativos, com 13.904 vagas. E as privadas com fins lucrativos, 15.833 vagas. Se você consegue pagar uma mensalidade numa faculdade particular, as altíssimas mensalidades na faculdade particular, não tem problema nenhum conseguir pagar. Nós queremos cursar medicina porque a gente quer ter uma situação financeira melhor e a gente consiga dar para a nossa família uma condição financeira melhor. Então, se você já está nessa situação e você consegue pagar uma faculdade privada com as altíssimas mensalidades que ela tem hoje, vá nesse site aqui, Vestibulares Medicina, escolha todas as faculdades que fazem seleção pela nota do Enem e se inscreva nelas. Você não precisa viajar para fazer a prova, já economiza nesse ponto. E essas faculdades particulares que fazem a seleção por nota do Enem, elas costumam ter N chamadas até fechar 100% das suas matrículas. Elas chamam, inclusive, após o início do período letivo. Elas atrasam as provas do primeiro bimestre para que os alunos entrem com um certo atraso e consigam recuperar esse estudo. Só que não se enganem. Faculdade privada é mais fácil de entrar, mas não quer dizer que é mais fácil de sair. Quantos casos você já ouviu de aluno que começou a estudar em faculdade privada, estudou dois ou três anos e pegou transferência. Falou, poxa, o aluno estudou três anos de medicina, trancou o curso e foi estudar engenharia. Porque ele começou a pegar tanta dependência aqui que ficou inviável dele continuar o curso. Então, faculdade privada é mais fácil de entrar do que as faculdades públicas, sem dúvida. Só que não quer dizer que é mais fácil de sair delas, não. Tem que estudar do mesmo jeito. Aluno de medicina tem que estudar. Se você não gosta de estudar, comece a desenvolver esse lado. Se você não gosta de ler, comece a desenvolver esse seu lado. A boa vantagem é que inteligência se desenvolve através do estudo, leitura se desenvolve através da leitura. Como é que você pega a fluência na leitura? Lendo bastante. Leia todos os digitais que aparecerem para você de vestibular. É chato ler digital, é chato, mas é necessário. Enfim, e daí na privada nós temos duas categorias. Privadas, sem fins lucrativos. E privada, com fins lucrativos. Eu, se fosse escolher, eu escolheria as sem fins lucrativos. Você vai pagar da mesma forma. Mas aqui, ela já tem um fim social, que é o ensino. Aqui, o fim social dela visa os lucros. Eu acho que aqui, se nesse exemplo que eu falei, ela já tira o couro dos alunos na questão das dependências, aqui na privada com fins lucrativos, com certeza você é a fonte de renda da faculdade. Pode ter certeza disso. Tá, peguei esses dados aqui, desmembrei eles em estado. Então, veja, por estado, vagas gerais são as particulares, pública federal e a pública estadual. Veja no seu estado aqui, não sei em qual estado você está morando, veja em qual estado e veja o número de vagas que tem no seu estado. Já vai saber o nível da encrenca que você está entrando aí. Aqui embaixo, eu coloquei ordenado por vagas geral, ordenada pelas particulares. São Paulo tem o maior número de vagas particulares. Aqui embaixo, eu coloquei ordenado por vagas na faculdade federal e estadual, que são as públicas, as gratuitas. 1.405 vagas em federal e estadual no estado de Minas Gerais. De longe, o estado com o maior número de vagas. E é bom que esse estado aqui ele está numa região central do Brasil. Veja só, analise e avalie a sua condição de você fazer uma viagem e fazer as provas lá em Minas Gerais. São Paulo é o segundo estado com 856 vagas na federal e estadual, 9 mil nas particulares. Só que o estado tem a vantagem, a desvantagem de ser o maior estado em população do Brasil. Então, aqui com certeza são as maiores concorrências que você vai encontrar no estado de São Paulo. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Bahia tem umas faculdades boas. Paraná. Enfim, eu tenho pena mesmo do pessoal de Rondônia, do Amapá, do Acre, do Espírito Santo. Veja a quantidade de vagas que eles têm para a universidade gratuita. Então, esse pessoal que mora no Espírito Santo, enfim, nesses estados, que queira cursar uma universidade gratuita em medicina, ou tem que ralar muito, ou tem que, com certeza, se mudar de estado. Essa planilha aqui, eu peguei ela e abri com os dados que veio lá do site no Mac. São bem os dados que aparecem aqui no site. Eu coloquei para o Excel, trouxe os dados aqui e aparece aqui todas as universidades. Coloquei um filtro aqui em cima. Então, nesse filtro aqui em cima, você consegue selecionar categoria administrativa. Aí eu quero só as públicas. Então, eu venho aqui, desmarco todos, marco a pública estadual e a pública federal que eu só quero estudar em faculdade gratuita. Elementrais, todas elas, abertas por todos, todas as faculdades do Brasil. É interessante que o sistema é de visão global. E ainda, eu quero aqui selecionar de um estado. Então, eu vou vir aqui no local onde aparece o estado, a UF. Aqui. Eu quero as faculdades particulares, desmarco todos e vou marcar só de um estado aqui, só de... Qual que eu quero? Minas Gerais, que aqui tem mais. Minas Gerais. Ok. Metrais, todas as vagas que nós temos lá. Então, em Minas Gerais, nós temos Universidade Federal de Europa, Preta de Sosa, Uberlândia, enfim, várias delas que nós temos aqui. Bastante interessante. Esses mesmos dados, aqui é a primeira total, para você desmarcar. Está vendo que está com a seleção? Ele deixou aqui em azulzinho, mostrando que está selecionado o campo. Para eu desmarcar aqui, voltar a selecionar todas, e aqui é um laboratório, você consegue fazer vários filtros aqui, eu vou e marco todos novamente, ele desmarca o azulzinho e deixa liberado. A mesma coisa aqui para o estado. Vou aqui fazer aqui no estado, onde é que está? Aqui. Vou lá, vou desmarcar lá, um pouquinho mais para cá. E vou desmarcar o estado para deixar minha planilha por inteiro, todos, ok, ok. Todas as universidades. São bastante, que nós temos aqui, a planilha total, me mostra 392 linhas de universidades particular e pública. Daí eu abri nessas planilhas, eu coloquei aqui uma aba só, com a pública estadual, então você já tem ela filtrada. A pública estadual, nós temos 41 linhas, uma de título, então temos 40 universidades com, do tipo estadual, com ensino gratuito. Pública federal, nós temos um pouquinho mais, nós temos 82 linhas, com as públicas federais, e a municipal e a especial, deixa eu acabar deixando as duas juntas, mas a municipal, por exemplo, a faculdade de Jundiaí, a que eu gosto aqui, a Universidade de Taubaté, a Universidade de Taubaté é uma boa, pesquise em ela, Gurupi em Tocantins, é uma faculdade que tem uma mensalidade razoável, pesquise ela, embora seja em Tocantins, mas ela tem uma boa nota, é uma boa mensalidade, e você consegue fazer seleção pela nota do Enem, e pela nota de prova presencial. Essa Universidade de Goiatuba, ela também é uma faculdade interessante, com uma qualidade boa de estudo, de ensino, e um valor de mensalidade também, bastante acessível. Ao invés de você ficar tentando só faculdade pública federal e estadual, com aquela mexeria de valias que ela tem, talvez seja interessante pensar em Tocantins, pensar em Goiatuba, Goiás, que é uma boa universidade, e vai ter com certeza uma boa formação. Isso é que é dica. Rio Verde, Universidade de Rio Verde, essa universidade está se superando, ela tem quatro campos, ela cobra o vestibular separado, mas são 75 vagas para cada uma desses campos aqui. Você tem a chance de fazer quatro vestibulares diferentes, e a chance de entrar quatro vezes. Pesquise a Universidade do Rio Verde, você vai gostar dela, e é uma das mais baratas do Brasil. E tem a Unifimis também, eu simpatizei com a Unifimis, tem dois campos, em Trindade, e perto de Goiânia. Goiânia, eu achei uma cidade bacana, para você trabalhar lá. Rio Verde, eu gostei, a gente tinha em Rio Verde, achei bem interessante lá. segue a dica. Beleza. Às vezes, você fica tentando fazer vestibular somente para a Federal e para a Estadual, concorrendo com essa bicharia de vaga aqui, sendo que você pode entrar em uma pública municipal, e você consegue ter a sua tão sonhada vaga no curso de Medicina, pagando uma necessidade um pouco menor. é faculdade privada, nós temos aquelas com a mensalidade muito cara, aquelas com a mensalidade cara, e aquelas com a mensalidade menos cara. Estudar Medicina, infelizmente, custa muito dinheiro. Se você for morar fora da tua cidade, você precisa pensar ainda em transporte, alimentação, moradia. Isso tudo a gente vai conversar na sequência. Mas a dica importante aqui, privada, existem alguns benefícios de algumas instituições, eu vou falar na sequência, que é onde você paga 50% do valor da mensalidade, e outros 50% você paga depois de que você se formar. É interessante isso. Ao invés de você pagar 10 mil, você paga 5 mil agora. Veja, já é uma coisa a se pensar, do que ficar tentando a vida inteira uma vaga na Federal ou uma vaga na Estadual. Mas, enfim, a decisão é de cada um. Essa planilha aqui, acessível no site do MEC, você consegue fazer os filtros que você queira, e essa minha planilha aqui, já filtrada, embora ela vai estar congelada com os dados de abril de 2024, eu vou deixar o link para que vocês consigam baixar ela e fazer os seus filtros neste laboratório de pesquisa que eu mostrei para vocês aqui, que é bastante interessante. Eu fiz bem isso no início, quando eu estava procurando as faculdades, as universidades para os meus filhos, e foi assim que eu separei algumas faculdades, algumas universidades, e comecei a monitorar. Outra dica, todas as universidades têm um contato de WhatsApp, converse com eles, fale que você está interessado. Algumas delas colocam os alunos na lista de interessados e te mandam avisos regularmente a cada novidade que surge nessa faculdade. Eu fiz isso, tenho meu WhatsApp cadastrado em várias delas, por isso que eu recebo várias informações, e eu não quero jogar fora toda essa informação, por isso que eu estou fazendo esses vídeos e tentando ajudar o maior número de alunos que eu consiga. Desejo sucesso a todos vocês, desejo sucesso a todos vocês, e espero vê-los em breve cursando o seu curso de medicina. Aquele abraço, agradeço a atenção, e até logo, meu gente!